Música Estão presentes aqui hoje grandes nomes da música brasileira E na audição a galera vai receber um cartãozinho E vai poder escolher Qual será a nova música de trabalho da banda Mazeron? Porque afinal Mazeron é rock E agora vamos ver aqui uma galera geral Qual que é? Eu estou torcendo aqui para a minha Mas eu sei quais que estão em primeiro e segundo lugar E agora vocês vão ver da galera Blefe Faça acontecer Brazuca Somos um Beijo Você é show Vem pra cá Você é show Sombra do nada Garoto de aluguel Somos um Somos um Como não sei dizer O voto é secreto? Será que eu posso falar? Qual eu votei? Qual que você votou? Ah eu votei no Beijos Mas eu votei mais que um Espera aí vamos ver se você votou a mesma que eu votei aqui Também Ah então eu acho que ela vai ganhar Estou na expectativa aqui Robertinho de Recife Parabéns mestre Parabéns por esse trabalho maravilhoso Magnífico Não é à toa que você é um dos nossos grandes mestres da música Bom Será que eu falo qual que eu votei? Eu estou curiosa para saber Qual que o Luiz Carline Grande guitarrista Votou Mas já descobri aqui da galera algumas músicas E eu acho que está ganhando a minha Tudo o que eu sonhei A última música do álbum Como eu falei aqui o voto não é secreto Mas estou curiosa para saber qual música o Luiz Carline escolheu Eu sei que a música Beijos está disparando Disparando E a sua Carline Estou curiosa Antes de falar música Eu queria falar sobre a minha impressão Sobre o trabalho de Mazerun Foi uma surpresa Eu vi um disco muito bem produzido Pelo Robertinho de Recife Um amigo meu Um grande guitarrista brasileiro Que fez isso daqui Soar tão bem O som das guitarras é impressionante Quando chegou no final Tudo o que eu sonhei Eu achei uma porrada Ganhei Foi a minha música Eu não acredito Quando chegou na última música Você fica em dúvida Mas eu vou votar nessa Bom, como aqui não é um voto secreto Eu vou perguntar para a galera Eu estou assim, ó Na expectativa de todo mundo votar na música que eu escolhi Gigi Jardim Representante da Rádio Stay Rock Brasil Rogério Trila também Seja bem-vindo Paula Mota Paula Mota Que já foi back vocal do Made in Brasil Hoje em dia a banda Power Plus Que é uma banda que está em destaque no cenário nacional Seja... Pô, que honra encontrar vocês Só que eu estou aqui curiosa para saber Será que a minha música que eu escolhi vai ganhar? Eu escolhi Beijos Ai, gente, o Beijos está ganhando Sim, eu também Gostei de Beijos Você também foi na Beijos? Ótimo A gente tem um gosto parecido aqui, todo mundo Produzido por um dos maiores mestres do Brasil Robertinho de Recife Não tinha como esse álbum não ficar magnífico, né? Justamente por isso nós escolhemos a música Beijos Ah, você também está no Beijos? A trinca está feita aqui Caraca Agora um beijo Gente, está 3 a 1 por enquanto Olha que legal o que eu encontrei aqui Essa galera que está surgindo na música Que já está fazendo muita história Olha as bandas aqui, ó Crazy Lands Banda Etros E Descaso, daqui de São Paulo Gente, que legal essa ideia, né? Eu até coloquei no grupo do Cartãozinho A galera já está até roubando a ideia Muito legal essa Van Premier Para poder escolher a nova música de trabalho E vocês estão surgindo na música Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso O que vocês acharam dessa nova ideia? Pô, achei sensacional Cada ideia que aparecer A gente tem que usar cada vez mais Para divulgar o nosso trabalho Achei sensacional Além da gente ouvir música de qualidade Ouvir o álbum inteiro A gente faz a conexão entre as bandas Que vem diversas bandas aqui Se comunicam, se conhecem Que muitas vezes é Se vê corrido no show Mas aí nesse momento A gente consegue além de escutar a música E escolher as melhores ali Também se conhecer um pouco melhor Almir Silva Proprietário do Augusta Rock Bar Que é um dos bares mais alternativos Que temos em São Paulo Presente aqui hoje Que legal Obrigada pela sua presença E grande apoiador também E sempre junto com a gente Aqui no Music Box Brasil Sempre, Cacá Sempre Muito obrigado, Cacá Foi É uma grande honra Estar aqui hoje E essa ideia De fazer essa van premiere De reunir grandes músicos Para escolherem Qual será Qual será a nova música de trabalho Do novo álbum Brazuca Da banda Mazeron Olha Olha A banda já é muito boa Eu sou um grande fã Da banda Mazeron Inclusive passa direto Lá no seu bar No telão Sim A gente Nós somos um grande fã É Não só É Da Mazeron Das outras bandas também A gente tem um carinho especial Pelas bandas autorais Mas a Mazeron É uma banda Que sempre toca No Augusta 472 No Bar Roxo E o legal É que é uma coisa Que acontecia antigamente Eu reuni todo mundo E escolhi Ouvir um álbum inteiro Que é uma coisa Que hoje O pessoal ouve uma música Ouve um pedacinho aqui Talvez um pedacinho da outra E acho super legal Essa iniciativa Porque a gente acaba Ouvindo o trabalho todo E escolhe E cá para nós Tem um público seleto Aqui hoje Na década de 70 E 80 É assim Saia um álbum E do álbum A gente tirava um single Tirava um compacto Que seria Uma música de trabalho Porque Tinha aquela pegada De você Às vezes Comprar o disco Por causa de uma música Então ela saia Abulsa Era um single E hoje E agora A galera Está lançando Bastante single Para depois Juntar e fazer o álbum Jefferson Ben Proprietário aqui Do estúdio Red Star Antigo Espaço Som Está maravilhoso Agora tem um novo bar Aqui Que legal Essa ideia De fazer essa van premiere De mostrar o novo álbum Demais É demais Primeiro ter vocês aqui Dentro do espaço de som Agora da Red Star Studios É muito legal A Music Box Brasil Faz um trabalho maravilhoso Para a música independente Para a música brasileira No geral E estar com a gente Nesse projeto É super super gratificante E a gente é Red Star Red Star Studios Que é junto com a Red Star Records Que já existe também Há 25 anos Então a gente juntou tudo E está fazendo uma coisa Uma coisa só E lembrando gente Que aqui no Red Star Studios É o encontro De grandes músicos Do Brasil Toda vez que eu venho aqui Tem sexta-feira O Kiss Club Então tem grandes eventos Que rolam aqui No Red Star Studios Depois acompanha aí Nas redes sociais Clemente Nascimento Nosso mestre do punk rock Que legal essa ideia De fazer essa van premiere Porque ultimamente O pessoal só está lançando Single, single E agora Mazeron é rock Veio aí Resgatou, né? É legal lançar um álbum, né? Um álbum é legal Mas assim Resgatou um evento, né? Colocar todo mundo Para escutar o álbum inteiro E escolher a música de trabalho É legal ter essa responsabilidade, né? Porque assim Todo álbum tem aquela música Que se torna um single Volta lá, né? Todo álbum tem aquela música Que se torna um single É, mas se você pensar bem A gente fala que o single Ah, é uma coisa nova Não, não é novo Porque assim Na década de 60, 70 Até 80 As gravadoras lançavam Os singles Que eram os compactos Entendeu? Então você lançava Uma ou duas músicas Você não lançava Um álbum inteiro Quem veio com a cultura Dos álbuns Foi os Beatles Depois, né? E aí isso continuou E tal E aí virou meio Ah, os álbuns e tal Mas na verdade Lançar singles É uma volta Da década de 60 Paul Martins Rádio Kiss FM Clemente de novo aqui Noel Grande empresário De duas grandes bandas Aí do Brasil Né? Sim Beijo, 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 beijo Eu já falei a minha Agora eu quero ver Qual é a opinião Aqui dessa galera Olha, aquela brazuca Eu acho que foi uma audição Para entender que a música Pelo menos a posição de rádio É super radiofônica Tem música ali Para tocar em todas as rádios Mas a última Que a gente escutou Na audição Tem a cara Da onde a gente Perambula Né, Clemente Cara, o disco é ótimo É difícil de escolher Uma música só Brazuca é muito boa Tal Eu como sou da Dos contras Dos contrários Eu vou escolher Sombras de Nada Que Sombras de Nada É uma bela canção também Então, eu vou na brazuca A hora que eu ouvi Eu até perguntei Para o pessoal da banda Qual o nome dessa música Que é essa música Que eu vou votar Eu achei que É uma música que consegue Botar ali Várias referências da banda Mas mantendo a identidade Saca? Dando aquela coisa Que faz o público se identificar Então meu voto Vai para a brazuca Gente Brazuca e beijos Hein? Brazuca e beijos Disparando na frente Eu acho que Eu até comentei Com o Razeiro Se era possível Escutar de novo Não, não está lançado Eu falei Mas não tem nem O linkzinho secreto Para a gente Dar uma opinião Mais madura Ouvir as músicas Porque o álbum Em geral É uma coisa Não, está lindo Está lindo o trabalho É, está Não, estão de parabéns Som lindo Maravilhoso E ver também As bandas novas Que estão vindo aí Hoje compareceram aqui Com essa galera Que já está rodando o Brasil Há um tempo E ver essa conexão Acontecer também Ah, sensacional E o Music Box Reúne todo mundo Ali Música brasileira Música feita aqui No Brasil Isso é maravilhoso Sensacional Que afinal Music Box Brasil É o palco Da música brasileira Um dos maiores nomes Do nosso metal nacional E um dos maiores produtores Do Brasil Marcelo Pompeu Eu ia te perguntar Qual música você votou Mas não vale Porque você já tinha Você Tem alguma coisa aí Cara Entre Mazerão e Pompeu Você fez a resenha Fiz a resenha do álbum Eu acho que vai ser a resenha oficial Pelo que ele me falou hoje Pelo que o Fábio me falou hoje Vai ser a resenha oficial Foi com uma honra muito grande Cara Ouvi o disco Achei animal Eu acabei me apaixonando pelo álbum Então eu acho o álbum inteiro Legal pra caramba E a música que foi escolhida Eu vou assinar aí embaixo Pra mim não importa Qual que vai ser Como eu disse Eu acho que todas as músicas São possibilidades Então a música escolhida De Marcelo Pompeu Sabe qual foi? O álbum inteiro O álbum inteiro Gente, tudo que é bom dura pouco Que delícia Que evento maravilhoso E agora Depois de conversar com todo mundo Tantos elogios Tantas coisas aconteceram nessa noite Márcio Mazerun Márcio Mazerun Márcio Mazerun Sem palavras, cara Ah, que show Que show Obrigado Obrigado demais Tu sabe que tu é responsável por tudo isso Junto com A equipe toda O Bruno Mas tu é fantástica Cara, que noite linda Eu tô tão feliz Super feliz E, pô, tanta gente bacana Tanta gente legal Vindo aqui pra prestigiar Né? Tudo isso Então, pô Noite mágica Noite feliz Eu sou muito grato a ti E esse foi mais um Drops Aqui no Music Box Brasil O palco da música brasileira